Olá, eu sou Aline Sbadelotto, técnica social extensionista rural da Emateras Car, do município de Vacari. E hoje nós vamos fazer a reutilização dos vidros reciclados. É um processo importante para a esterilização e garantia de qualidade do produto final. É importante para que você possa acondicionar a geleia, doce caseiro, doce em calda, sua compota. O primeiro passo para a reutilização dos vidros é nós pegarmos uma bacia com água quente e detergente. Os vidros sujos, vamos colocar dentro dessa água de molho por 10 minutos para podermos retirar os rótulos e para que saiam as sujidades. Depois que os vidros ficaram de molho, você vai retirar os rótulos, verificar se ainda ficou alguma sujidade, que geralmente fica alguma sujeira no bocal do vidro, repassar a esponja, vai enxaguar esses vidros e vai colocar numa solução, esse vidro limpo, numa solução com 10 ml de água sanitária para 1 litro de água. Então, esses 10 ml equivale a 2 colheres de sopa e vai colocar esses vidros limpos, submersos por 30 minutos nessa solução de água sanitária a 10%. Agora seguimos para o processo de esterilização. Uma maneira de esterilizar os vidros é utilizar a fervura, você vai precisar de uma panela grande que cubra os vidros, vai colocar um pano de prato limpo no fundo da panela e vai acondicionar os vidros dentro, pode ser de qualquer forma, cobrir com água e levar ao fogo, deixando ferver até 10 minutos. Para a esterilização dos vidros no forno elétrico, depois de todos os vidros lavados e limpos, dos mais diversos tamanhos, você vai colocar numa forma de cabeça para baixo e vai levar ao forno numa temperatura de 140 graus por 10 minutos. Após os 10 minutos, você pode retirar do forno e aguardar a secagem. No forno a gás convencional, você vai deixar também uns 10 minutos, só que na temperatura de 180 graus.